. 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 E além das sombras te olharem E se o abençoe E além das sombras te olharem E se o abençoe E tu é o Senhor E tu é o Senhor E tu é o Senhor E o abençoe O abençoe O abençoe O poder E o abençoe E o abençoe Se eu estou citado pelo meu Tu és fiel Não vai espalhar Peguei bem forte E a nuvem o homem tomarei E a nuvem o homem tomarei E se não abençoe E a nuvem o homem tomarei E eu sou fiel E tu és fiel Oh, 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 oh Obrigada Senhor, eu abrigo Ele me abrigo E eu abrigo Para que tudo em ti confie Sobre as águas É o caminho E por onde quer que estou, e levá-lo com tudo E já é sim, minha fé, te dará sim, meu senhor, e vai me pensar Amém. 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 Amém.